Oi, tudo bem? Eu vim aqui hoje te perguntar como anda a sua relação com os seus pais. Enquanto você vai pensando aí, eu queria te contar um pouquinho da minha história com o meu pai. O meu pai, um cara muito bonito, atleta apaixonado por esportes, apaixonado por ensinar aos outros as técnicas e estratégias de cada esporte. Amigo de todos, pronto para fazer as pessoas se divertirem com aquelas sacadas rápidas. Mas, um problema só. Ele nunca conseguiu se abrir muito comigo. É, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Talvez, dificuldade de expressar os sentimentos. Talvez, simplesmente é o jeito dele de expressar o sentimento. Eu tenho várias cartas de quando eu era criança, de que ele me escrevia cartõezinhos de aniversário, Natal, festas comemorativas. E sempre antes de assinar o nome dele, ele colocava, te adoro. Esses dias, revendo essas cartas, encontrei uma ou duas, no máximo, que tinham, eu te amo. Mas, eu não me preocupava com isso, não. Eu sempre amei o meu pai intensamente. O que acontece é que, algumas vezes, eu também tinha vergonha de expressar os meus sentimentos por ele na minha infância. É, vai ver do jeitinho que ele expressava, eu expressava também. E, certa vez, eu fiz um desenho para o meu pai que era uma técnica artística minha, sabe? Eu pegava o papel, fazia uns traços pretos, assim, com gigiceira, e fazia uma mescla de formas. Em cada forma, eu pintava de uma cor bem, bem forte, sem deixar o branquinho, como a minha professora de artes pedia. E, numa dessas vezes, eu fiz um específico para ele. Coloquei, escrevi pai, e embaixo eu escrevi cadu. Ele ia amar aquele desenho, eu tinha certeza de que ele ia amar. E foi o dia de entregar para ele. A gente estava num passeio, eu estava com aquela mochila roxa da Company, sabe? Você é dessa época. É, se você tiver minha idade, mais ou menos, ou um pouquinho mais velho, você vai lembrar. Eu tinha a minha, demorei para ter. Tipo, acabou a moda, eu tive a minha. Mas, foi um presente da minha madrinha. E ela tinha um zíper no bolso da frente. A logo da Company já estava descosturando, mas o zíper estava funcionando. E, eu me lembro que o meu pai caminhava na minha frente, subindo uma rampa. E eu falei, pai! E eu já sacava o desenho, assim, de dentro daquele zíper. Ele virou para trás. Eu engoli seco e... Eu guardei o desenho. Eu não tive coragem de entregar. Não tive. É. Que bobagem, né? Era só um desenho? Era só o meu pai. Por que que eu não entreguei? Ah, ok, Céss. Entrega depois. O depois foi tarde demais. E, dentre todas as coisas que eu tenho guardado aqui na minha casa, hoje, na minha vida de casada, vendo o meu marido ser o pai das minhas filhas... Eu tenho esse desenho até hoje. Eu não tive tempo de entregar para o meu pai. Eu não tive coragem. Eu assinei a minha obra de arte para o meu artista favorito. O meu pai. E hoje eu sei que esse desenho tem uma importância muito grande. Não só na minha vida, mas talvez na sua. Você que é pai e talvez não tenha demonstrado amor para os seus filhos. Você que... passa horas no trabalho. Chega, eles já estão dormindo. Eu sei. Você precisa correr atrás. Eu sei. Você quer garantir a felicidade dos seus filhos. Mas, às vezes, eles só estão querendo um abraço. Eu sei que esse desenho existiu e existe para você que é filho, que há muito tempo não expressa o amor pelo seu pai. E entenda. Ele precisa de você. Por mais durão, por mais rude, por mais bravo, por mais que ele mostre para você que ele não está nem aí para você, ele está. Ele é pai. Quando a gente se torna pai, mãe, a gente pode até machucar os nossos filhos, mas no segundo seguinte, a gente sente uma dor enorme por ter feito o que fizemos. Ame o seu pai. Entregue todos os desenhos que durante toda a sua vida você fez. e entenda como desenha todo aquele ato de amor. Pai, ame os seus filhos. Ame a sua filha. Ame o seu filho como você nunca amou alguém. Ame a sua família. Demonstre carinho. Leve para casa aquele sorvete favorito. Vá para o cinema e veja aquele filme do gênero que talvez nem é o seu preferido, mas o seu filho ama. Faça o esforço. Saia da sua zona de conforto. E não deixe para amanhã, não. Faça hoje. Por favor. Porque depois... Pode ser tarde demais.